O que é isso? Sou um menino que anda num branco sempre a chorar Tenho uma cinta e um chapéu à chefe para me ensaiar Sou bicicleta, sou trotinete, sou albequeira Sou um tenante, sou sacanagem Alô galera! Pois é que tá bom, só aqui tá bom bom Olha que tá fora já não vai, o ganância vai ser baixo Olha isso aqui tá bom, só aqui tá bom 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 Já me queimou, peraí que eu também vou A meditar para aludiar, largo um calhau Para ver se arranjo um espaço, se boba calhau Cheio de suores por rosto abaixo, fiquei sem píntia Não há papel, não há papel, eu não sou par Vou para o pocazinho É lá a bailar, no meio da sala toda contém E eu no bar a controlar o ambiente Oh isso aqui tá bom, só aqui tá bom 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 Olha que tá fora já não vai, o ganância vai ser baixo Oh isso aqui tá bom, só aqui tá bom 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 Já me queimou, peraí que eu também vou Oh isso aqui tá bom bom, só aqui tá bom 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 Olha que tá fora já não vai, o ganância vai ser baixo Oh isso aqui tá bom, só aqui tá bom 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 Já me queimou, peraí que eu também vou Tá bom, tá fom, fom, fom Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena cedo Tens o blog do Carnaval